Viola Brasil, apoio Casa Garra, Design Interior, Lucas e Breno, a emoção ligada à canção, Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Fala meu povo chique e bacanizado, está começando o programa Viola Brasil pra vocês. Aqui pela TV Cultura Paulista, onde nós estamos aí trazendo o melhor da música sertaneja. Pode ir nas redes sociais também junto com a gente, viu? É só você digitar lá, arroba, programa Viola Brasil, que a gente tá por lá. O trem é chique e bacanizado. E a nossa dupla de hoje, os nossos convidados já estão preparados aqui. E nós vamos cantar uns modão top de linha. Eu trago pra cantar bonito eles, a dupla Lucas e Breno. Fala os meninos. Aô, compadre, tá bom demais? Prazer. Tá bom demais estar aqui novamente, né? Pra nós é uma honra estar no primeiro programa, participar do primeiro programa Viola Brasil. Sentimos honrado pelo convite e uma alegria muito grande. Agradecer a Deus e toda a produção do programa. E com certeza vai ser um sucesso absoluto. Bom demais, Brenão. Obrigado por vocês terem aceitado o convite, tá junto com nós aqui. Temos um projeto chique e bacanizado, depois nós vamos falar desse projeto. Com certeza. Com a dupla Lucas e Breno. E nós vamos começar com música, porque a música vai fazer com que você aí na sua casa, nesse momento, já vai se preparando. Porque domingão tem que ter moda boa demais na conta. E com o Lucas e Breno é assim que vai ser. A primeira música que nós vamos executar aqui, ela dá nome ao programa. A música Viola Brasil, do compositor Edson Silva. Ele é amigo de quem? É isso aí. Do 2002, do Breno. Nosso amigo. Faz tempo, hein, meu irmão? Já faz uns. Vem tempo vocês conhecem ele? Faz quase. Desde 2003, vai fazer... 20 anos. 20 anos. 20 anos. E é engraçado a história dessa música, porque o Edson, eles tinham uma dupla, mas eles eram de forró. Os caras forrozeiam. Forró? Pois é. E fizeram essa música especialmente pra nós. Eles falaram, nós vamos fazer uma música que eu acho que cai bem pra vocês aí. E fizeram essa música maravilhosa. E estamos, inclusive, felizes de dar nome ao programa, que chama Viola Brasil. E vocês vão ouvir ela agora, porque tem história dessa música também. Já vou contar qual que é, tá bom? É outra história, já recente. Simbora, então, com o Lucas e Breno, Viola Brasil. Sou caipira, sou do mato, sou forte, sou bicho feio, sou igual cavalo chuto, quem não deita com a veia. Se tem moda de viola, pode crer que eu tô no meio. Se não tem mulher bonita, quem tá ruim, o trem tá feio. Seja norte ou seja sul, é em todo canto se ouvir. Caipira, verde e amarelo, sou viola, sou Brasil. As vezes vou na igreja, pra confessar meus pecados. Procuro fazer o bem, pra não sair nada errado. Se você gosta de festa, fique aqui bem do meu lado. Que hoje a casa tá cheia, lixo bom vem arrumado. Seja norte ou seja sul, é em todo canto se ouvir. Caipira, verde e amarelo, sou viola, sou Brasil. Disputar não tenho medo, enfrento qualquer torneio. Se tiver briga pesada, também faço tiroteio. Quando joga é pra valer, se der mole, eu levo embora. Não sou fácil de vencer, tô por cima, tô na cor. Seja norte ou seja sul, é em todo canto se ouvir. Caipira, verde e amarelo, sou viola, sou Brasil. Em nosso país querido, tem carnaval, tem de tudo. Ela é que é o rei da bola, futebol, copa do mundo. É um carreiro, o rei da viola, ninguém jamais esqueceu. Chora, pátria, mãe querida, cuida desses filhos teus. Seja norte ou seja sul, é em todo canto se ouvir. Caipira, verde e amarelo, sou viola, sou Brasil. Seja norte ou seja sul, é em todo canto se ouvir. Caipira, verde e amarelo, sou viola, sou Brasil. Rapaz, moda, um top de limos. Essa moda tem nos dado bastante alegria, viu? E essa moda ele compôs pra vocês? Quando que ele compôs, vocês sabem? Ele compôs em 2003. 2003 mesmo? 2003, quando nós conhecemos. Quando que conhecemos ele? Nós estávamos fazendo um show em Sumaré, lembro disso. E eles estavam participando desse show. E ali nos tornamos amigos nesse show. Isso no começo do ano. E nós fomos nos falando durante todo o ano. E quando chegou mais ou menos por meados, mais ou menos setembro. Como agora, ele falou, olha, eu compus uma música que eu acho que é a cara de vocês. Tem um jeitão de vocês. E nós demoramos um pouco pra gravar ela, né Lucas? Nós não gravamos de imediato. É, ela ficou um pouquinho lá, no seguro ali. É. Você vê ela gravar, vocês gravaram ela em pequeno. Não, então, mesmo antes da primeira gravação, nós não gravamos de imediato. Nós fomos gravar essa música mesmo, eu acredito que em 2005. Porque nós já tínhamos lançado o primeiro CD. É, já tínhamos lançado o primeiro CD, né? Ah, tá. Aí nós seguramos ela, é, seguramos ela pra lançar no segundo CD. Foi quando nós gravamos ela. E, devido a nós estarmos trabalhando uma outra música, não trabalhamos essa música, não foi trabalhada. E agora, recentemente, com uma nova roupagem, com uma nova produção, nós regravamos ela. E, graças a Deus, tá assim... Rapaz, essa música é boa. E, que nem eu falei pra vocês, tem história dessa moda. Porque ela tocou em duas festas do peão, né, nesse ano aqui. Uma no estado de Minas Gerais e a outra aqui em São Paulo. Mas vocês já vão saber quais são as duas cidades aí. E festa boa demais, viu? Mas, né, vamos com mais moda aí. Ô, Lucão, você é a segunda voz da dupla, né? E todo mundo fala que a segunda voz não aparece, mas a técnica da segunda voz é bem mais difícil, né? É, um pouco. É complicado, a gente tem que ouvir bastante, né? Tem que casar a voz, sabe, né? Eu sei, eu e o Breno, quando começaram a cantar, a voz já casou de imediato. É, deu logo de cara, já deu pra perceber, né, Breno? Exatamente. Porque o Lucas, ele vem de uma outra vertente musical. O Lucas vinha fazendo um pop rock. Você vê esse caboclo de boa chapioca aqui? Não tem nada a ver isso aqui no começo. Cabeludo, né? Estranho é que nós chamávamos de abeia, né? Tinha um cabelão, né? Tinha um cabelão cumprido. Gostava dos rockinhos nacionais na época, né? Nacionais na época, tempo do RPM. Isso, naquela época lá. Só tinha umas músicas boas, né? Mas o sertanejão tava no sangue escondido lá. É, até que o Chilandinho Joró falava que o sertanejo não batia com o dia, né? De madrugada. Verdade. Uma dessas músicas aí, que eles vão cantar agora, é quem compôs uma dupla, Christian Ralph. Christian Ralph. Noite de Tortura. Essa música é maravilhosa. Inclusive também do Roqueiro, né? Dois Roqueiro. Christian Ralph, dois Roqueiro. Mas você viu que a história deles, eles começaram aí, desde criancinha, cantando música sertaneja, né? Depois que um cantor sozinho. Cantaram individualmente, vamos dizer assim. É, verdade. Vou até juntar. É, bom demais. Então vamos ouvir essa música aí, Noite de Tortura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lucas e Breno pra vocês. Essa noite é mais uma noite de tortura, pois você mora num apagamento ao largo. Ouço seus passos e fico imaginando que você deve estar também sozinho. Feito eu, perdido num canto Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu, Senhor, que você abriu o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se apossa de mim Coração que sofre de lacera e quase sai do peito Um dia eu pego essa mulher de jeito E dou pra ela todo o meu amor Sofre e choro, mas não me arrependo Do que faço agora Eu sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Você não sabe, mas conheço sua vida Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei de tudo o que acontece em sua casa Eu sei a hora que você abre o chuveiro Até parece que sinto seu cheiro E o desejo se aposta de mim Coração que sofre, dilacere, quase sai do peito Um dia eu pego essa unha de gelo E dou pra ela todo o meu amor Sou um frixão, mas não me arrependo Do que faço agora Eu sei que um dia vai chegar a hora E nos meus braços você vai dormir Aô! Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas, somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias, tratamos a espécie citrodora Grande quantidade em estoque, vitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto ponto com ponto BR Lucas e Breno A emoção ligada à canção Caipira, verde e amaré Sou viola, sou Brasil De volta pra vocês aqui O programa Viola Brasil com Lucas e Breno Quero agradecer a todos que estão aí curtindo o programa Tem um pessoal lá em Minas Gerais que está junto com a gente também O Belarmino, do Dicas do Belarmino Que inclusive hoje é aniversário dele Belarmino, um abraço pra você, obrigado, viu? O nosso amigo Marcos está lá na Guatemala Curtindo também Obrigado Marcão, um abraço pra você, meu irmão Ih, meu diretor O que você quer aí? Hã? Rapaz, é mesmo Ó, né? Vamos mostrar pra vocês a cidade de Corumbataí Pensa numa cidade top de linha Era considerada como a terra da batata Ainda hoje tem o baile da batata Que Lucas e Breno vão cantar lá nesse baile É dia 7 de outubro E as belezas da cidade de Corumbataí Eu vou mostrar pra você E pensa numa cidade chique e bacanizada, hein? Sou viola, sou Brasil Fala galera, estamos aqui na cidade de Corumbataí E ao meu lado nós temos aqui o prefeito da cidade de Corumbataí O Leandro Marquinez E também o vice-prefeito, o João Altarujo E vamos falar agora um pouquinho sobre as belezas da cidade de Corumbataí E algumas curiosidades também Então, obrigado, né, João? E o Leandro por aceitar a gente aqui junto com vocês Pra mostrar a cidade de Corumbataí Mostrar essas belezas que nós temos aqui E algumas das curiosidades E Leandro, a cidade de Corumbataí Hoje já tem quantos mil habitantes? Hoje nós estamos com 4.200 habitantes A nossa cidade, embora ela já esteja com 197 anos A gente vem conservando aí essa tranquilidade Nesse número pequeno de habitantes O que proporciona também muitas pessoas vindo pra cá Pra ter até um sossego, um descanso Então a gente prefere manter essa característica E naturalmente vem acontecendo Leandro, você falou de 197 anos É de emancipação De fundação Fundação da cidade Exatamente E emancipação ela tem quantos anos? Ela é de 48 Então já tem aí 60 5 É Completando 65 anos 150 anos de emancipação e 197 de fundação Rapaz, é tempo, hein? E a cidade de Corumbataí O nome Corumbataí Por quê? Ele se remete ao nosso rio Corumbataí Que é famoso na região aqui É um rio que nasce em Analandia E aí nomeou aqui o nosso município E ele vai desaguar lá na frente No Tietê lá Sustentando aí, claro Que é as caras outras cidades Pra O consumo, né? Então é um rio muito importante na região E o nome, né? O nome Corumbataí É muito forte E esse nome Tem remete ao peixe ou Corumbataí? É o rio dos Corumbatás Oi, rapaz Então por quanto? Por causa do peixe, João? Tem peixe Aí tem Corumbataí ainda aí? Tem Tem Corumbataí Tem dourado Rapaz, tem peixe bom ainda Nosso rio Ele é um rio muito importante Como o Leandro falou, né? Ele Ele abastece hoje 100% Piracicaba E 85% A água Da população Da população Rio Claro e Piracicaba Então ele é um rio muito importante E uma curiosidade, né Leandro? Nós que temos o rio aqui Com a nossa cidade A gente não usa a água Do Rio Corumbataí Uma curiosidade Do município O município de Corumbataí É um dos seis municípios Do estado de São Paulo Porque a população é pasticida 100% com água de mina Então a pessoa Não põe de água mineral Aqui em Corumbataí O povo aqui é chique, gente Tá vendo? Põe de água mineral aqui Caipira, verde, amarelo Sou viola Sou Brasil Agora eu tô pensando Num negócio aqui A gente falou Tem granja Tem a mineração Tem o pessoal Da Sexta Vasca Mas Corumbataí Tem o tal do Baile da Batata Eu não sei se falar de batata E por que que tem O Baile da Batata Se a batata não é Não é economia Explica isso, Leandro Antigamente Até uns 50 anos atrás Um pouco antes Corumbataí Era um produtor de batatas Assim como outras cidades Aqui visitas Então criou-se O Baile da Batata Essa marca ficou Completando quase 50 anos O Baile da Batata E depois por algumas Características Específicas Algumas exigências Da cultura Da batata Acabou-se migrando Essa produção Para outros localidades O João até tem Algumas informações A mais do que eu Sobre isso Né João Sim Na época Até falei aqui Na época Os imigrantes Vieram para cá Pequenas propriedades Produziam a batata E por algum problema Que teve ali Não sei se foi um fungo Ou alguma coisa Que precisou migrar Porque precisava De uma altitude Diferente do município Então acabou Se deixando Vamos dizer A gente produzia batata Porque não era mais viável Ela não conseguia produzir Naquela época Não existiam os defensivos Que existem hoje Então acabou saindo Aqui do município Mas ficou o Baile O Baile ficou registrado O cartaz do nosso baile Que vai acontecer Dia 7 de outubro 7 de outubro Vamos ter aqui Lucas e Breno Bom Lucas e Breno Que estão com a gente No programa Aí chique Bacanizado Rapaz Que também é a música Viola Brasileu O nome é o programa Que é a música Do Lucas e Breno Exatamente Aí nós vamos ter O Wilson Soraya E para fechar O Baile com a Banda 2078 Um showzaço aí Estão todos convidados A Via Pouro Batata E participaram do nosso baile Aí está vendo Não tem batata Mas ainda tem o pai Está batata Caipira Verde Amarelo Sou Viola Sou Brasil Quero agradecer a vocês dois Obrigado Fica o espaço Para vocês mandarem Um recado para vocês também Um abraço Para quem vocês quiserem Aqui no programa Viola Brasil Fica à vontade A gente gostaria de agradecer A TV Cultura O crocodilo que está aqui O apresentador do programa E deixar um recado também Uma divulgação Por um Bataí Um nome forte A gente tem orgulho De por um Bataí Esse projeto Que está sendo desenvolvido Pela Unesc Em parceria E com outras instituições Nós teremos Futuramente O Geoparque Por um Bataí Que é um projeto Com nível nacional E com muito orgulho Na nossa região Levará o nosso nome Bão demais Bão demais Beleza Venha conhecer O Bataí Estamos aqui Com o Carlão Com o crocodilo E ele teve uma experiência No frio hoje O Bataí é uma cidade Que tem frio De Campos do Jordão Rapaz 12 grau aqui 1º de setembro 12 grau aqui Primeiro que você tenha registrado Eu tive o prazer De passar esse frio aqui Valeu galera Muito obrigado Tchau tchau Caipira Verde e Amarei Sou Viola Sou Brasil Sou Viola Sou Brasil Lucas e Breno Bão demais Você está morando Aonde hoje Lucão? Hoje eu estou em Campinas E você é de que cidade? Eu nasci em Guaraci Estado de São Paulo De Guaraci Rafa De Guaraci Próximo a Barretos ali Ali é top Gastão Gosta daquela região ali Ali é gostoso Ali é um abraço Para todos os guaracienses A cultura ali é cana ainda? Rapaz Eu não sei não Eu saí de lá com 5 anos de idade 5 anos de idade? Você veio para cá rapaz? Lá tem de tudo Várias plantações Não sei do que sobrevive o povo lá Mas tem a cultura Vai descobrir Vamos lá Vamos fazer um show Opa E o seu Brenão? Eu nasci em uma cidade Chamada Monte Santo de Minas Rapaz É a terra do milionário Terra do milionário Romeu Januário de Matos É O milionário Da dupla milionário Zé Rico Nasceu em Monte Santo de Minas E para nós é orgulho Então Tem como referência Você conhece a família dele lá Conhecemos A família toda A nossa família Ali era Praticamente Junto e misturado Seu pai está lá Com 99 anos 99 anos Um abraço Meu pai Domiciano Ferreira Homem faz 100 anos No ano que vem Meu Deus Centenário Essa não vai E toca violão ainda Toca ainda? Cantou as modas Aí é bom demais Que que é isso rapaz? Bom Falando em violão Vamos cantar uma moda aí Tem uma música aqui Um sonho de mulher Do Claudio Pasqualini Essa moda é do Seix Moda boa hein rapaz? Perfeitamente Aliás o Claudio Pasqualini Lucas é de Monte Santo Monte Santo de Minas Também de lá? É Ele é um grande compositor Da música sertaneja Já tem várias músicas Gravadas aí com vários artistas E nos presenteou Com essa obra prima Quando ele nos apresentou Também Nós somos a primeira dupla A gravar essa música dele Ele apresentou e falou Olha Vê aí o que vocês acham De imediato Nós já apaixonamos pela música Né Lucas? Quem apaixonou por essa moda Também é o Carlão Dozina do Eucalipto né? O Carlão adora essa música Demais Um sonho de O Adriano também Apaixonou pela moda Adriano na rica Adriano um abraço pra você Vamos cantar essa moda então pra ele? Vamos lá Um sonho de mulher Sonho de mulher com Lucas e Breno Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu ideal Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critiquem Não me critique Entendo o cancioneiro Que hoje meu tempo 100% é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é um sonho Que na vida eu sempre quis Quando eu quase estou com ela E com ela eu sou feliz Andam dizendo que eu estou apaixonado E que até deixei de lado os meus amigos Essa mulher merece mais do que eu faço Faz de tudo pra ficar junto comigo Ela já sabe que da música eu venho Trago comigo um violão que é meu ideal Por isso eu peço a vocês meus companheiros Não me critique Entendo o cancioneiro Que hoje meu tempo 100% é pra ela Nunca esqueci os meus amigos E jamais vou esquecer Só por ela que às vezes Me desligo de vocês Ela hoje é um sonho Que na vida eu sempre quis Quando eu quase estou com ela E com ela eu sou feliz Rapaz, moda O diretor tá doido com essas modas, rapaz Um sonho de mulher Pensa que ele gosta, rapaz De umas modas assim, viu É mesmo? Ela é o estilão do Aquarândia, né? Não, essa é uma poca paraguaia Uma poca paraguaia Até inclusive A gente comenta sempre aí Pra gravar uma música nos dias de hoje Uma poca paraguaia Como diz o amigo Tem que ter peito Tem que ter peito E na contramão do sistema E na contramão Perfeitamente E quando ele nos apresentou Nós chegamos no estúdio Pra ser produzida essa música E quando nós apresentamos Inclusive falamos Bom, tem certeza Lucas e Breno Vocês Falando Não, nós vamos gravar E nem que fosse só pra nós mesmos ouvir Mas graças a Deus Também as rádios têm abraçado aí Essa ideia nossa aí Dessa música Essa música aí O Sonho de Mulher Ela é muito gostosa de ouvir É uma música que você senta ali Você relaxa ouvindo a música Você consegue sentir a alma da música É bom demais É uma música pra ficar, né? É, os caras que falam Ah, estão indo na contramão Rapaz, nós não respeitamos Sinar, não Nós vai mesmo Nós é travessa Sinar vermelho Ah, e nós está falando a respeito De duas festas Do peão Que tocaram a música Viola Brasil Que dá nome ao programa De Lucas e Breno Uma delas é na cidade de Minas É, no estado de Minas Gerais Como é que é o nome da cidade aqui? É Durandê Durandê E o Sonho fica muito feliz Demais Tem vídeo mostrando, né? Sim, sim Tem? É, sorte o vídeo aí, diretor Mostra aí Pega o ponteio da Pio A com o Lucas e Breno aí Chega aí, cara Aí, vocês viram aí? Lá em Durandê Lá em Durandê Minas Gerais, rapaz Olha, o Chico Até estralando mesmo Com a música Viola Brasil, hein? Um abraço pessoal de lá também Obrigado As pessoas que Como eu falei Alguns minutos atrás Que estão abraçando Esse novo trabalho nosso Né, Lucas? Sim, sem dúvida Essa música Que vem sendo tocada Os radialistas Que voluntariamente Crocodilo Tem feito Tocado nossas músicas E E vem uma festa Do porte de Durandê Também Lotada E tocar uma música De arrepiar Agradeço a todos da cidade É isso aí Bom Eu quero mandar um abraço Para o Lindomar Que está aqui, né? Acabou que está tocando violão Base aí junto com o Lucas e Breno Acompanho vocês no show também O Lindomar, né? O Lindomar já está com a gente Aí eu acho que já vai Fazer uns 10 anos ou mais 10 anos? É, o Lindomar O Lindomar Eu costumo dizer Que ele é multistrumentista Porque na banda com a gente Ele é o baixista nosso, né? É verdade É, o Lindomar Na banda nossa Ele é o baixista E Desempenha todos os instrumentos Que ele pega Aí eu falei para ele Acabou com Hoje você está de folga Vamos com nós Pode se carrega a pena Exatamente Então vamos continuar Aqui com o Moda Porque vocês têm sempre O melhor na música sertaneja Junto com a gente aqui, viu? E eu quero agradecer O nosso amigo Ed E a Olivia Aqui do Vila Rural Rancho Bar Aqui na cidade de Campinas Uma casa de show sensacional Ofereceu esse espaço Para a gente poder fazer o programa O primeiro programa Viola Brasil Ed, Olivia Obrigado Receberam a gente muito bem A gente agradece de coração Tenho amizade com eles Já de um tempo E a gente agradece Vai lá nas redes sociais Vila Rural Rancho Bar Tem Instagram Tem Facebook É Vila.rural.rancho.bar Aí você encontra eles Lá nas redes sociais Trem é top de linha E eu garanto Você vem aqui em Campinas Venha visitar Você vai gostar demais Da conta, viu? Rua Restinga Número 158 Aqui em Campinas Próximo ao eixo Da rodovia Magalhães Teixeira Você chegar aqui É facinho O acesso rápido Para a rodovia E você vai estar Chique e bacanizado Você que vem Do shopping De Campinas Aqui O shopping Iguatemi Shopping Dom Pedro Pela rodovia Dom Pedro Pegou acesso ali Para a cidade de Valinhas No Anel Viário Assim Já está aqui drento Praticamente Sexta, sábado e domingo A partir das 19h A casa abre aqui Para você Com o melhor do sertanejo Lá nas redes sociais Você vai ver Como é que está A grade dos cantores Que vem aqui E Lucas e Breno Também vai estar aqui Dia 15, não é isso? 15 próximo De setembro De setembro Eles vão estar aqui Se quiser vir acompanhar É só chegar no pé do oito Para cá, tá certo? Vamos de moda Vamos lá Música do Rapaz, do Donizete Santos Que é o Donizete Do Divino Donizete E do Ronaldo Viola Lindo demais Uma música chamada Carro de Boi Mas também Vocês vão emendar Fazer um pupurri Com a música do Jack O Jack faleceu Né? Esse ano No dia de carnaval Inclusive ele faleceu Né? O seu Jack A música Caminheiro Todo mundo conhece Essa música É o hino do sertanejo Vamos fazer homenagem Para ele aqui Então Toda a família dele É um abraço Para o seu Jack Né? Que está aí junto Simbora então Vamos começar com a Carro de Boi Então Olhando o carro de Boi Eu fiz a comparação O meu lamento O meu lamento é igual O gemido de um bocão Que vai pelo chão Que vai pelo chão do mundo Saúde e da minha mar Saudade da minha Saudade da minha Amar As rodas do velho carro Deixaram marcas no chão De um passado bem distante Que hoje é reputação Assim é a minha vida Nas marcas da ilusão Sou rolda que ainda rolda Na estrada da solidão Carro de boa Que levou carga a pesar Meu peito também carrega Saudade da minha amada 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 Caminheiro que lava aí Pro rumo da minha terra Por favor faça parar Na casa branca da céu Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Foi caminheiro Leva este recado meu Foi caminheiro Leva este recado meu Eita nóis, nós vamos para um breve intervalo comercial E nós já voltemos aqui para vocês com o programa Viola Brasil Sou Viola, sou Brasil Viola Brasil, apoio Casa Garra, Design Interior, Lucas e Breno A emoção ligada à canção, Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas Com sede em Campinas, somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias, tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque, bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto, ponto com, ponto BR Caipira, verde e amarelo Sou Viola, sou Brasil Temos de volta com vocês aqui Obrigado a vocês que estão aí curtindo nós, viu? Daqui a pouquinho nós vamos mandar um vídeo aí, viu, diretor? Tem o Belarmino que está lá em Minas Gerais Que está fazendo aniversário hoje Vai mandar um vídeo para nós aí E nós vamos pôr aí E também o Marquinhos que está lá na Guatemala, rapaz Está internacional já, rapaz O primeiro programa já está fora do Brasil, olha Bom demais Mas está chico, diretor Falar para você, nós é importado mesmo O diretor, olha a boca Gente, nós temos um mascote, rapaz Você acredita nisso? Sim, cadê ele? Cadê o Porvinha? Traz o Porvinha aqui Cadê o Porvinha? Traz ele aqui, deixa eu pôr o celular aqui Porvinha! Vem, menino! O Porvinha foi dar uma volta? Então segue o baile já Já nós põe Ô, Barretão Eu falei do outro roteio O Barretão Cadê o Porvinha? Vem com ele aqui Porvinha! A música do Lucas e Bela Está tocando Tocou no Barretão 2023 Ah, o Porvinha! Vem cá, Porvinha! Esse é o nosso mascote Vem cá, Porvinha! Vem cá, isso! Deixa eu pegar ele aqui Olha! E aí, Porvinha! Você está bom? Como é que está a vida? Está tudo sossegado, né? O que você olhou de feio para lá? Ele não está afim de conversa não Você está bem moda, Porvinha? O Porvinha, eu vou falar aqui para você, hein? Você é igualzinho o Lucas Fala demais Não, presta atenção Ele só compõe Porvinha, eu vou pôr você no chão Que nós vamos continuar o programa aqui, tá bom? Vou despentear você, Porvinha Ei, Porvinha! Olha lá! Viu? A música Viola Brasil Tocando no Barretão, rapaz! E tocou todas as noites! Pois é, você imagina para nós, né? Crocodilo A surpresa nossa E alegria Eu acho que todo artista Toda pessoa que faz arte de uma forma geral Quando ele nasce o projeto O primeiro passo é nascer o projeto Depois a realização desse projeto E aí você cria as melhores expectativas E confesso para você Que por ser uma música Que nós regravamos com uma roupagem nova Há pouco tempo agora, né, Lucas? A rapidez que ela tem atingido Tem nos surpreendido, assim, assustadoramente Estamos muito felizes Demais, demais De ter tocado em Barretos Rapaz, e agradecer ao DJ Caruso, né? Deu a força também Muito obrigado, DJ Caruso Ele falou A galera estava pedindo A galera cantava A galera gostava de ouvir Até os locutores se empolgavam Como a gente viu no vídeo anterior, né? Sim Durandé, o locutor Falando o nome de vocês, tudo Foi bacana Eu encontrei amigos na rua Falando que Estavam em Barretos lá E ouvi a moda de vocês tocando lá Até arrepiei Falei, olha só Que bom Nós arrepiei O corpo inteiro, né? Porque Imagina, quanta gente Ouvindo o modão nosso lá, né? É, e vocês querem ver? Dá uma olhada aí Nós falam aqui Na Matacó, mostra o pau Vai lá, diretor É lá, olha aí Rapaz Dá uma olhada Olha só Ó Emocionante Dá uma olhada É Ouvindo e curtindo o Lucas Olha que festa Barretão é Outro nível Dá uma olhada Não é engraçado Que quando nos mandaram Esses vídeos A gente sentiu lá, né? A gente se sente parte, né? E o mais incrível, Breno Eu nasci do lado do Barretão Ali nunca fui lá É verdade Agora assim é próximo lá 40 quilômetros de distância ali Tem carença de lado Nós vamos levar vocês lá Ah, vamos lá Falar com o João Paulo Martins Ô Carlão Vamos falar com o João Paulo Martins Próxima festa Lucas e Breno na queima do alho lá Trem top de linha Bom, bora de moda Agradecer aqui o Ed Vocês vão estar aqui dia 15 10 de setembro Ed Alívio aqui Do Vila Rural Obrigado Vila Rural Rancho Bar Vai lá na rede social Vila.rural.bar Rancho.bar Aí você vai lá nas redes sociais Tem Facebook Tem Instagram também Você acompanha E ele faz umas lives aqui Com os cantores aí Às vezes você não vem Mas você vai lá e aceste lá As lives que ele faz aqui O trem é chique demais Se eu sei se eu não perdia não Viu O trem é pão Ô A música Mel Essa música é a composição do Emerson Um garoto bacana Ele é Lucas Sim, aquele Paulínia Paulínia Paulínia? Paulínia É o merda do crocodilo Ih, rapaz Nós é de lá Ele fez essa música Pra nós também E ficamos muito honrados Porque A gente já conhecia O Emerson Ele tinha uma dupla Né Lucas O Emerson Mineiro e Paulista Mineiro e Paulista Chamava É, dupla Tocaram bastante aqui Na região E ele é um amor de pessoa Tem um conhecimento Uma veia musical E ele nos apresentou Várias músicas Alguns tempos atrás E nós Sempre falando Pode deixar que nós vamos gravar Uma música sua Porque nós gostamos demais E nesse projeto agora Nesse novo projeto agora Nós inserimos uma música Dele foi inserida Que é música linda demais Bora lá então Ouvir a música Mel Com Lucas e Breno Várias vezes planejei te deixar Conversando com o meu próprio pensamento Eu prometo, juro a mim mesmo Que não te amo Mas você destrói meus planos Basta apenas me olhar Eu me rendo só de ver o teu sorriso Eu me rendo só de ouvir a tua voz Quando toca em mim Esqueço dos meus planos Você jura que me ama Já embaixo dos lençóis Mas que mel é esse Que me abaixa a guarda Seu olhar tem o poder De destruir meus planos Você chega com seu jeito Toda carinhosa E sem querer querendo Digo que te amo Eu me rendo só de ver o teu sorriso Eu me rendo só de ouvir a tua voz Quando toca em mim Esqueço dos meus planos Você jura que me ama Já embaixo dos lençóis Mas que mel é esse Mas que mel é esse Que me abaixa a guarda Seu olhar tem o poder De destruir meus planos Você chega com seu jeito Toda carinhosa E sem querer querendo E sem querer querendo Juro que te amo E sem querer querendo Digo que te amo E sem querer querendo Digo que te amo E sem querer querendo E sem querer querendo Digo que te amo Apoio cultural já voltamos E mais um pouquinho Da cidade de Corumbatá E pra vocês Aqui o Belarmino Da cidade de Três Pontas Minas Gerais Do canal no Youtube Dicas do Belarmino Estou acompanhando aqui O Viola Brasil Pela internet E hoje é o meu aniversário Procodilo, sucesso Um abraço pra você meu amigo Tudo de bom Diretamente de Guatemala Antigua Para o Brasil Viola Brasil Lucas e Breno Tchau, obrigado Sou Viola, sou Brasil Viola Brasil Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria De preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque Vitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br De volta para vocês aqui no programa Viola Brasil E o rapaz do céu é bom demais Ó, nós já estamos encerrando o programa Passa rápido demais O que é isso? Quero agradecer, né? A cidade de Corumbataí, meu Muito obrigado Ao prefeito, ao Leandro Martinez A gente agradece de coração A todos da... Ao Galo Sardano, prefeito Obrigado Obrigado Agradecer a todos da Secretaria de Cultura e Turismo Ao Luiz também A Naná Obrigado a todos vocês aí Que nos ajudaram A mostrar a cidade de Corumbataí E lembrar que no dia 7 de outubro Lucas e Breno No 48º Baile da Batata Na cidade de Corumbataí Tá certo? As redes sociais de vocês Vamos passar os contatos também Quem quiser contratar a dupla Lucas e Breno Como é que faz? Nas redes sociais primeiro Como é que tá lá? Lucas e Breno Oficial Digitou o Lucas e Breno Oficial Já tem Instagram Já tem tudo, tudo TikTok Tudo, tudo, tudo Tem um pessoal lá Quero mandar um abraço pessoal Da 4 Demandas Que tá em parceria agora Junto com o Carlão Barbosa Que é o nosso empresário Então são as pessoas que têm Dedicado e cuidado da nossa carreira Que deu essa alavancada Justamente por essa razão Então é só ir lá Lucas e Breno Oficial Já tem tudo lá Telefone de contato Encontra lá também Encontra tudo Pode mandar um direct lá Com o pessoal Entra em contato Inclusive Você que tá assistindo Essa semana Já foram subidas Acho que 4 músicas Pro YouTube lá também Só conferir Inclusive Essa música Que nós cantamos Há pouco Mel E um sonho de mulher Já tá tudo lá no YouTube Lá e na Tudo Viola Brasil Aí sim Já tá lá Só baixar lá Fique bacanizado Agradecer a vocês Aí depois Os seus filhos E o marido Deve honrar a sua esposa Respeitá-la Assim como ela Também deve respeitar o seu esposo Ter submisso a ele Mas não de uma forma Que ele venha a maltratá-la Mulher ser submissa ao homem É estar junto com ele Para auxiliar Como disse Deus Ela é uma auxiliadora Para isso Ela foi criada E os filhos E os filhos Sempre respeitar A pai e mãe Nunca desrespeite o seu pai Ou a sua mãe Sempre converse com eles Ter todo o respeito Do mundo a eles Pois isso sim Garante que vocês Estejam sempre bem Obrigado a cada um de vocês A gente agradece Semana que vem Estaremos de volta aqui No Viola Brasil E com vocês Lucas e Breno Para encerrar o programa Procura a gente Nas redes sociais também Crocodilo Dândio Oficial E Lucas e Breno Música Faça amor comigo Para vocês Vamos lá Música bonita Faz amor comigo Desejando toda a sorte Do mundo Para o programa Viola Brasil Que está nas suas mãos Agora que Deus te proteja Amém E com certeza Com certeza Já vai ser sucesso E do nome de Jesus Com certeza Ok Agradecer toda a produção E vamos fazer Essa música agora nova Do nosso Mais recente trabalho Valeu Carlos Só que a porra Um abraço para você A todos junto com a gente Viola Brasil Até semana que vem Faz amor comigo Bem devagar Faz com carinho Sou só um menino Querendo amar Faz daquele jeito Que só você faz Me deixa doente Com água na boca Querendo mais Passeia em meu corpo Se atira em meus braços Se atira em meus braços Faz amor gostoso Me deixa molhado Vem fazer comigo O que quiser Sou teu dependente Menino carente De você Mulher Faz amor comigo Faz amor comigo Faz com carinho Faz com carinho Sou só um menino Sou só um menino Querendo amar Faz daquele jeito Que só você faz Me deixa doente Com água na boca Com água na boca Querendo mais Com água na boca Querendo mais O que quiser O que quiser Sou teu dependente Sou teu dependente Menino carente De você Mulher Sou teu dependente Menino carente Menino carente Menino carente De você Mulher Faz amor comigo Valeu Valeu Sou viola Sou Brasil Joguei todas as chances Forra Perdi tudo Que arrisquei Não sei mais O que faço agora Se fico ou se vou De uma vez Não sei aonde encontrar O pedaço Pra me completar Depois de tudo Que passei Não consigo me achar Vou mudar Eu quero mudar Meu destino Eu quero outra vez Ser menino E mandar O meu coração Vou achar Achar o caminho De volta Eu quero abrir As comportas Do rio da minha Pai Olha mais apaixonado Olha mais apaixonado De novo Corre o litro Garçom Joguei todas as chances Forra Perdi tudo Que arrisquei Não sei mais Não sei mais O que faço agora Se fico ou se vou De uma vez Não sei aonde encontrar O pedaço Pra me completar Depois de tudo Que passei Não consigo me achar Não consigo me achar Vou mudar Eu quero mudar Meu destino Eu quero outra vez Ser menino E mandar O meu coração Vou achar Achar o caminho De volta Eu quero abrir As comportas No rio da minha Paixão Vou mudar Eu quero mudar Meu destino Eu quero outra vez Ser menino E mandar O meu coração Vou achar Achar o caminho De volta Eu quero abrir As comportas No rio da minha Paixão Eu quero abrir As comportas No rio da minha Paixão Sou viola Sou Brasil Viola Brasil Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras tratadas Usina do Eucalipto Madeiras tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria De preservação De madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto Paisagismo O Brasil Apoio O Brasil Dragons Kaempira Verde Amarese Sou viola Sou Brasil Música